Ó, banheiro e ovo do Dezica, mano. Acabou. Aí é foda. Quem vai de Silas agora é eu, mano. Pelo amor de Deus, ó. Vamos ganhar então, pelo menos? Só pra... tá ligado? Vamos, pô. Pra fingir que... O problema é ganhar? Não, mano. O problema... O problema não tá se cortando o jogo mesmo. Tô de Silas agora, mano. Vou só mastigar esses caras. Eu vou startar no Red mesmo, mano. Meu plano de jogo era ir top cedo. Daí vai aquele cara, mano. Tá bom, o Flash só tá bom. Eu posso ir ainda. Eu só preciso do W do Pantle, tá ligado? Vai, Pantle, agora. Agora, 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 agora. Sai vivo. Ui, gostoso. Muito job. Tá vendo que não é difícil matar ele? Posso você achar uma brecha aí? Achou. Pega o outro aqui. Gostei. Boa, boa, boa. Puxa o Wave Dive agora. Caralho. Nossa, o Jinzão tá 6? Mano, ele tá 6? Tá pegando... Quê? Matou, fi. Well... God, mano. Não é um God. Mano, os dois tá 4, o Jin tá 6. Que porra é essa, velho? Amumu Place. Fala dele, galera. Fala do Amumuzinho, mano. Valeu, Gabriel. Obrigado pelos 3 meses, papai. É, mano. A Karma fez um favor, picando Karma. Como é que eu paro de ficar ascivando a forma, mano? Salve o parceiro. Vou matar esse cara, pegar de ser bobo. Se o caçadinho pegar a kill e as barricadas... Não pega, né? Dói. Isso! Olha lá. Se o caçadinho pegar a kill e as barricadas... Tá worth, galera. Já tá valendo. Às vezes chama sombrinha mesmo. Tem shield da Kaiça, da Karma. Talvez controlar a troca, se esse item é bom também, né? Ó, tem uns cara fazendo dragão do seu lado, hein, Dzeko. Vocês têm, tipo, 5 segundos pra sair daí, velho. Ah, tentei salvar ele. Vai tirar, tô aí, Victor. Isso, garoto. E nem tela o LOL mesmo. Tá sem telar o LOL. Pior que o Silas é parecido com você. Dá pra fazer um cosplay dele um dia, hein, mano? Pensa. Vou dar uma moral pra esse rapaz aqui, mano. Que tá tudo cagado, né? Toma, amigão. Bom, tô muito forte na base, mano. Chama sombria. Aliás, Kaiça, conhecendo você, você vai bater na turra e eu vou lá te matar, mano. Se ela tiver ult, ela me rola, hein, mano. Vamos descobrir. Mais ou menos, né, velho. Porém, que o cara não tem dano, parece. Tá, pegar isso aqui. Depois o próximo item agora é Zonias. Tem jogo, hein, mano. Tem jogo, tem jogo isso aqui. Tá gravando levar a torre, não? Opa. Opa. Caralho. Toma. Vamos lá ajudar ele? Vamos. Será que não é? Mata. Eu tô caout do Atrox, tá ligado? Eu acho que o meu boneco fica forte com essa ult. Mata. Tô tendo que entrar na Django pra pegar a mana, você acredita, velho? Tô entrando aqui pra pegar a mana, velho. Ah! Qual que é o cooldown, mano? O fim é triste. Não é possí-... Ó! Pantheon! Mano, o cara tá de mana, money, primeiro item. Que boa é essa, velho? Não dá dano, mano. Tem que ter um corta-cura pra esse Atrox, ó, mano. Dá saco. Essa porra que dura, velho. Ai, quase que deu tempo, hein, mano? Tá, se vocês pegarem o dragão em torre, é tudo nosso. E o caçadinho tá muito forte, velho. Vamos que dá pra ganhar, galera. Vamos, vamos, vamos. Só no boy, caçadinho, pelo amor de Deus. Esse vídeo tá só os sucos. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Mais luta. Mais um mês na conta. Abraços marquem. Ó, mano, de leve, de leve, de leve, de leve, de leve. Abraço, paizão. Baforando, tô baforando os caras, tô baforando. Morrer. Baforou? Baforou até demais. Meu Deus, eu fiquei doidão de bafora. Chegando poderoso até. Ah, não. Ó, Marquinha, primeiramente número pro air. Nada disso de ficar baforando. Segundamente... Ajuda, ajuda, ajuda. Fiquei sabendo que tão liberando o desílio. Vão o quê? Eu também vou querer ali, hein? Como tal proceder? Que? Valeu, cara, rapaz. Afogado, hein, Peach? Ô, Barão, Barão, Barão. Vamos, vamos, vamos. Anima, parça. Fala, lindão. Dois meses há já. Não é, não é. Vale bater. Valeu, potato. Obrigado pelos dois meses, viu, meu príncipe? Nossa, o Caçadinho jogou super mal, velho. Não dá dano? O Caçadinho jogou muito mal, velho. Se ele sair vivo. Vem com nós e se adverte, mano. Que eu tô forte nessa lombriga, velho. Essa carniça. Vai pra base, doidão. Acho que levar a bot era melhor. Olha aí, velho. Só sai de insola. Nossa, ele deixou... Dá B, dá Bzinho pro dragão. Aquele B de Barão. Não é, chega a tempo. Ah, velho. O cara não consegue matar uma Kaiça. Como é essa? Ajuda, será, mano? Que eu trolei, velho. Ai, velho. Eu joguei muito mal, velho. Mas... Não ajuda, né? Não. Essa aqui foi 100% erro, meu, né? Olha, pegou! Não, pegou! Não, não, não. Mano, my bad. Eu joguei super errado, mano. Essa última luta aí foi no bolso, galera. Vai que eu fiz grilis de novo. Ou eles ganhou? Acho que eles ganham, né? Tem que ganhar, mano. Ganhar, ganhar. Sentiu que eu fui grilis, mas ao mesmo tempo eu não achei mais grave. Tentando chegar aí, vamos mesmo. Tenta dar umas skills antes de morrer. Pode juntar, pode juntar. Boa, garoto. Você saiu bem, mano. Bravo! Não. Não. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos sentindo. Será que é GG, velho? Tem que exertar pro Drake agora. Pronto. É só juntar no Drake. Não tem segredo. Já fizemos história. Fechei void. Caçadinho vai ter blue. Ele só não pode atrasar o B, velho. Tá safe, tá safe. Tá safe, velho. Eu não achei smite, velho. Fiz o que dava, velho. Tentei, paizão. Tava sem smite. Eu usei um smite ali pra tentar me curar, mas nada a ver. Tá, dragão deles, mano. O foda que é uma das melhores almas hoje em dia, né, mano? Mas a alma só funciona quando eles estão com as 50% de vida. Vamos... Olha o Jin, olha o Jin, olha o Jin. Olha o Jin. Caralho, viado. Esse cara merece muito vencer, velho. Let's go, mano. O cara não gosta de uma experiência, mano. Esse counter. Ele vai matar... Ele acha que ele vai matar quem ali, velho. Segura a Chivana. Não segura, não segura. Acha ela, acha ela, acha ela. Só sai, só sai. Acho que nós luta, não? Vocês falam. Não. Só sai, mano. Tô dando pio pudim, tô dando pio pudim. Dá pio pudim, dá pio pudim. Dá pio pudim, dá pio pudim. Fica na frente dele. Fica na frente da pavorada. Vai, 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 vai. Vai fora, vai fora, vai fora. Vamos descer, cara. Eu rei tudo, viado. Eu rei tudo. Castadinho, você errou tudo? Eu rei tudo. Dá GG. Meu Deus, meta kill. Aí, ó, não era uma vitória que você queria, ó. Então, toma. Caralho, esse pantom, mano. Olha esse pantom, mano. É uma carniça esse cara, velho. Nice. Mano, aulas, Castadinho mandou bem. Desica lançou a brabinha. Eu fiz o que dava. No momento ali. Castadinho definitivamente é um boneco pra pôrredo. Bora uma de humezinha. Tá bom. Tchau, tchau, tchau.